Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, estamos aqui, você está no canal Milionariamente, eu sou Paulo Lima, estamos fazendo a leitura deste maravilhoso livro Mensagens para uma vida de harmonia e vamos entrar agora nos dois capítulos finais, inicialmente vamos fazer a leitura dos curadores, novamente, mais uma vez, me perdoem a insistência, eu quero agradecer, eu tenho recebido alguns créditos de Pix, eu quero agradecer as pessoas, mesmo que eu não dê os nomes, mas eu quero agradecer, e segundo, se você puder, por gentileza, curtir, compartilhar, enfim, inscrever-se no canal, isso me ajuda bastante aqui no algoritmo da plataforma, sem demorar demais, são 47 segundos, vamos à frente. Curadores, pergunte aos pássaros, às ervas do campo e às flores, e eles lhe dirão onde se encontram as energias de cura que trazem a nova terra, e por meio delas, o que hoje é impossível se tornará realidade. Centros de cura cósmica Um centro de cura cósmica é um lugar que recebe regularmente energias de áreas etéreas não contaminadas do universo e as irradia para a humanidade. Essas energias podem vir de vários pontos do sistema solar e de constelações que se relacionam com a Terra. Na Grécia Antiga, havia cerca de 400 centros de cura cósmica sob a orientação do mitológico Esculápio. Foi neles que se construiu, na face da Terra, a base da medicina. As energias que os vitalizavam estão agora emergindo mais uma vez. Um dos centros de cura atualmente ativos é Aurora, prolongamento etérico de uma civilização suprafísica encarregada da formação de curadores da Terra. Melhor dizendo, na Terra. Entre as tarefas fundamentais de um centro como Aurora está o da cura interior, a de ajudar os seres humanos a ordenar sua vida a partir do seu eu espiritual. A cura dos males físicos pode vir como consequência, mas não é seu principal objetivo. A cura interior transcende os níveis materiais. Quando uma pessoa se harmoniza com o núcleo profundo da consciência, uma verdadeira transformação se opera. Seu ser interno fica livre para aperfeiçoar-se e passa a viver segundo padrões superiores. À medida que vai sendo curado, o indivíduo pode transformar-se gradualmente em curador. A Aurora, embora visível apenas aos sentidos internos, é uma escola de curadores, mas não se trata de uma escola em que se realizam cursos. Os contatos com esse centro dão-se em níveis subjetivos e espirituais, onde é transmitido o ensinamento que leva a pessoa a unir-se à própria essência e, portanto, a tornar-se sadia. Curadores em formação Curadores são todas as entidades espirituais e seres que participam da irradiação energética realizada por um centro de cura. Existem curadores de vários níveis. Alguns recebem energias sublimes na potência em que elas se encontram originalmente e tornam-se seus depositários. Um planeta progride muito com a presença de curadores desse porte. Há também os que recebem as energias dimensionadas para a capacidade do planeta e irradiam-nas à humanidade, fazendo-as atingir até o plano físico. Alguns curadores dessa qualidade chegam a encarnar ou se materializar para cumprir sua tarefa na superfície da Terra. Mas existem também seres que estão sendo preparados para trabalhar pela cura da humanidade, muitos dos quais fazem parte dela. Contudo, esses aprendizes que são inúmeros, de modo geral, não têm consciência disso, pois nem sempre os níveis pessoais de um curador em formação estão purificados o bastante para que ele não interfira na transmissão das energias de cura, transmissão que deve ser impessoal e correta. Como todo trabalho interior, a irradiação das energias de cura nada tem de pessoal e não pode ser dirigida. É realizada sem a participação da mente analítica ou do emocional de quem a está transmitindo. Quando alguém começa a conectar-se com os níveis internos da consciência, um campo magnético vai se criando em sua aura. Agora, se não escolhe com a própria personalidade quem incluir nesse campo, sua aura passa a ser benéfica para todas as pessoas. Segundo, a receptividade delas e a real necessidade que apresentam. Como esse estado varia de pessoa para pessoa, há diversos graus e tonalidades em que as energias de cura se manifestam. O curador em formação passa por uma série de aprendizagens antes de poder transmitir energias de cura. Aprende, por exemplo, a criar harmonia nos ambientes em que se encontra, a purificar e equilibrar a vida que leva, a transformar a si mesmo, a pautar seu dia a dia por leis superiores. Para cumprir essa fase preparatória, conta muito com seus potenciais humanos. Depois, a harmonização dos necessitados não é mais realizada pelo curador, mas pelas próprias energias espirituais de cura que deles se utilizam como instrumento de bem. É nessa fase impessoal que uma cura profunda, a cura cósmica, começa a realizar-se por seu intermédio. Cura cósmica e magia Há grande diferença entre cura cósmica e magia. As energias da cura cósmica não podem ser dirigidas por quem as transmite. Na magia, ao contrário, as forças disponíveis são conduzidas conforme a vontade de quem as utiliza. Pode-se dizer que há três tipos de magia. A magia negra, a cinzenta e a branca. A primeira é feita com finalidades puramente egoístas. Utiliza forças elementais e seres desencarnados que, por ânsia de prosseguirem suas experiências na matéria, permanecem na esfera psíquica do planeta após ter deixado a vida física. Como ainda estão sem contato com os planos regidos por leis maiores, prestam-se a ser instrumento da vontade humana, não dirigida ao bem. A magia cinzenta, por sua vez, também é exercida em conformidade com a vontade humana, porém movida por boas intenções. É bastante comum no cerimonial rotineiro das religiões, nas preces e rituais, realizado segundo o que se acredita ser bom ou útil para os demais. Pela magia cinzenta, faz-se o que parece adequado no entender da personalidade e de acordo com os seus desejos em âmbito material ou moral. A magia branca é a livre expressão da alma no mundo, no mundo concreto, o que significa doação de si em prol da evolução em geral. A magia cinzenta, feita em consonância com a vontade espiritual, resume-se na atividade da alma, na realização de sua vocação para o serviço altruísta. Entretanto, toda magia gera karma. A magia negra gera karma negativo para quem a faz e para quem a recebe. A magia cinzenta gera karma positivo e negativo, tanto mais negativo quanto for o grau de interferência na vida daqueles a quem se dirige. E a magia branca, altruísta e desinteressada gera karma positivo. Ter karma positivo é melhor que ter karma negativo, mas tanto um quanto o outro subjugam o ser, não o deixam livre para atuações mais universais, acima do mundo kármico. Quem se doa como canal para a influência das energias de cura cósmica deve estar desimpedido para ingressar em esferas evolutivas superiores, além da lei do karma material. Precisa abandonar totalmente a prática da magia, seja qual ela for. Precisa deixar de interferir na vida dos outros, mesmo que a interferência seja positiva. Raros são os que conseguem essa impessoalidade. Se a pessoa não permanece neutra diante do que vê, ouve ou sente, a pureza não se instala nos seus corpos e ela passa, às demais, mesmo sem querer, a própria condição de desarmonia. Mas se não entra no destino alheio, suas células podem ser transformadas, energizadas por conjuntos atômicos que vêm de universos sem karma material. Torna-se, então, apta a servir realmente, livre, operar o que for necessário, considerando leis maiores e ciclos de evolução bem mais amplos do que esses naturais. Há seres humanos sendo preparados pelo centro aurora para tornarem-se curadores desse grau. Alguns vão percebendo que é fundamental renunciar a toda e qualquer forma de magia por estarem sendo chamados a um patamar mais elevado. Se tentam ajudar os outros do modo como vinham fazendo, acabam desvitalizados e doentes. Essa crise, porque passam os candidatos a curadores, é superada quando compreendem que não são autores da cura, mas apenas canais para a circulação de certas energias universais e impessoais. Precisam ter fé na ação dessas energias. Aí se absterão de ajudar à sua maneira e deixarão acontecer o que realmente é melhor para o destino superior de cada indivíduo. Requisitos para se tornar um curador A respiração correta é fator importante para o contato das energias da cura. Para consegui-la, no passado eram ensinadas técnicas aos que deveriam desempenhar o papel de curadores. Hoje, essas técnicas já não são necessárias, pois a respiração é naturalmente equilibrada quando se cultiva tanto a compreensão pelo que a vida apresenta, quanto a busca pelo autoconhecimento. Compreender e aceitar o que a vida sabiamente traz é diferente de passividade diante dos acontecimentos. É estar receptivo aos fatos sem entrar em conflito com eles. Só assim pode-se, depois, transformá-los. Quanto à busca do autoconhecimento, deve ser prioritária na vida de um curador. Quando ele compreende que sua própria permanência nos planos materiais é apenas um lapso em sua infinita trajetória cósmica, começa a experimentar a solidão interior. Pode, então, estar acompanhado de muitas pessoas e permanecer em solidão. Aprende a nada exigir do outro a não furtar energia. O verdadeiro curador sabe que, para surgir uma nova expressão em seu ser, é preciso que suas estruturas mais básicas passem por certa destruição. Quando isso acontece, quem enxerga só aparências pode achar que a destruição traz sofrimento, quando, na realidade, se trata de uma purificação necessária e libertadora. Para o curador, experiências de dor física ou de desgosto emocional, por exemplo, não significam sofrimento, mas liberação de fardos humanos e impurezas dos corpos materiais. Ao perceber a diferença entre sofrimento e purificação, e ao aceitar esta última, o curador recebe imprevisíveis ajudas. Se vence uma prova, sabe que não deve orgulhar-se. Em caso contrário, sabe que não deve impressionar-se, pois se absorver a lição que a prova lhe traz, poderá vencê-la na próxima oportunidade. O curador sabe que transcender o sentimento de decepção por não ter passado numa prova é um grande impulso à evolução. Hierarquias espirituais de cura Contatamos as hierarquias espirituais de cura quando temos como prioridade a busca de união com a própria essência e quando essa busca prevalece sobre qualquer outro expulso. Se estivermos voltados para o centro da consciência, essas entidades atuam com nossa colaboração, não importa o lugar ou a situação em que nos encontremos. Essas hierarquias são consciências elevadas ou espíritos coligados a centros planetários como aurora. Estão unidas as energias cósmicas de alta potência e podem servir-se de nós para irradiá-las nos planos materiais, onde quer que a cura seja necessária. Para contatarmos essas entidades e espíritos evoluídos, precisamos esvaziar-nos de conceitos e expectativas. Na neutralidade, perante o mundo formal, encontra-se a chave para esses contatos, que se dão principalmente e quase sempre no lado interno da vida. Assim, com a consciência voltada para o infinito, tornamos-nos canais para impulsos benéficos. A personalidade, agora flexível aos impulsos do nível superior do ser, não interfere no serviço a ser prestado. Num verdadeiro curador, o desejo e o querer pessoal foram consumidos nas chamas do despertar interno. Sua consciência é como um espelho que reflete fluidos de energia cósmica, ou melhor dizendo, fluidos de eletricidade cósmica. O curador já não se deixa tocar pelos apelos da matéria. Ele está, portanto, apto a transfigurá-la quando a permeia com suas vibrações. Último capítulo, a cura cósmica. O desconhecido é o que, existente em algum ponto do espaço, a consciência humana ainda não alcançou. O que é cura cósmica? A cura cósmica é a recondução do ser humano à sua origem interna. É a consciente unificação da vontade pessoal com a vontade superior do próprio indivíduo. Realiza-se pela sintonia com a realidade espiritual e se inicia quando buscamos saber qual é a verdadeira meta da vida. Esse processo de cura intensifica-se só quando nos entregamos aos níveis superiores do nosso ser. O que podemos fazer, de maneira simples, dirigindo-nos a esses níveis internos da consciência com toda a sinceridade. Ao nos entregarmos, assim, à vontade interna do eu superior, podemos desempenhar o papel que nos cabe no universo em que vivemos e entrar em harmonia. E, à medida que essa harmonia chega ao plano físico, as doenças podem ser eliminadas, pois elas surgem justamente quando há desvios no caminho traçado para nós. Como a cura cósmica transcende o corpo físico, pois concentra-se no mundo interior, ela só pode tornar-se realidade quando estamos sintonizados com o espírito imortal que vive em nós. Isto é, quando nos empenhamos em realizar a vontade superior em nossa vida. Se estivermos preocupados só com a remoção de algum incômodo físico, emocional ou mental, ficamos limitados aos problemas da personalidade e, assim, impedimos que ocorra uma cura verdadeira, não paliativa. Calar e observar Devemos aproximar-nos da cura cósmica com humildade, como quem se aproxima de algo onipotente e onipresente. Essa humildade é um estado interno de silêncio, de imparcialidade diante do que desconhecemos. Não é submissão. Depois, para continuarmos receptivos à cura, temos de aprender a calar e a observar. Calar significa não criar expectativas, não cobrar respostas do nosso eu superior, não desgastar o estado alcançado depois de nos entregarmos a ele. Não é necessário fazer conjecturas, planos ou programas após essa entrega. Se já nos oferecemos, não precisamos voltar ao assunto, nem mesmo em pensamento. O nosso eu superior já nos escutou. Na verdade, já sabia das nossas necessidades muito antes de a ele nos dirigirmos. Conhecia-nos antes mesmo de sermos criados. Então, só temos de nos abrir e calar. Observar, por sua vez, é uma atitude diferente da habitual. De modo geral, quando olhamos em torno, queremos tirar proveito, queremos controlar o ambiente para fazer com que se amolde ao que desejamos. Ou colocamos em movimento a nossa capacidade de crítica e de julgamento. Observar, no sentido que a cura requer, é estarmos atentos às circunstâncias da própria vida para perceber que o eu superior quer de nós, mas mantendo-nos calados, ou seja, sem fazer comentário algum a respeito, nem mesmo comentário mental. Em muitos casos, fazer a vontade do eu superior exige mudanças em nossa forma de ser. Observar, nesse sentido, é estarmos atentos para perceber o que devemos mudar, já que, se há enfermidade, é porque não estamos praticando aquilo para o que fomos criados. Nenhum curador pode resolver nosso problema se não nos transformarmos. Para sermos curados, precisamos estar prontos a deixar de ser como temos sido, porque esse estado foi o que nos levou à enfermidade. E a doença só será removida quando mudarmos. A nova atitude assumida por nós é o que mais conta na verdadeira cura, a cura cósmica. Todo o resto vem do imponderável, do que escapa totalmente ao controle humano. Daí seu inestimável valor, pois a cura vem do profundo do ser, onde existem perfeição e saúde, vem do nosso próprio inconsciente. O silêncio e a fé são os instrumentos de quem se dispõe a passar pela cura cósmica. A impessoalidade e a pureza são os instrumentos do curador. O curador. A medicina tradicional normalmente utiliza meios paliativos e atua na forma externa da pessoa. Limita-se, em geral, aos aspectos materiais de quem é tratado. O corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. É raro lidar com a totalidade do indivíduo que está sendo tratado, que inclui os seus níveis de consciência além da mente. Para a cura se tornar efetiva e não temporária, a forma de agir da medicina comum deve complementar-se com procedimentos que considerem o ser como um todo e o levem a se harmonizar com realidades profundas. O curador espiritual transcende os aspectos materiais do paciente. Para isso, interage com leis internas, como as do plano intuitivo, por exemplo. Como a cura cósmica se realiza em dimensões supramentais, o curador nem sempre precisa examinar quem está sob seus cuidados, nem mesmo precisa estar na presença dele. Interiorizado, trabalha de maneira bem mais intensa e profunda do que se o atendesse pessoalmente. Portanto, a maior parte da sua atividade é invisível. Mas o trabalho do curador tem início no seu próprio ser. Ele tem de sanar suas desarmonias antes de se tornar veículo de cura para os demais. Somente quando começa a se unir à vontade superior dentro de si mesmo é que passa a transmitir a energia de cura a que nos estamos referindo. Todo aquele que se tenha disposto a seguir a vontade superior pode tornar-se um curador, sem nem ao menos saber disso. Em muitos casos, é melhor que aconteça assim, pois se nutrir vaidade ou qualquer intenção de manipular ou de conduzir à sua maneira a energia da cura, esta deixa de atuar. Um curador é diferente de um curandeiro. O curandeiro pode até remover o mal por meio de influências mais sutis que as do plano físico, sejam elas astrais ou mentais. Entretanto, a mera remoção de um mal pode não significar cura, sobretudo se o tratamento estiver em desacordo com os desígnios ou vontade superior e interna de quem é tratado. O curandeiro trata pela aplicação de uma força suprafísica controlável e não pela energia cósmica da cura que é onisciente, onipresente e onipotente. O curandeiro, que dirige forças para obter resultados que considera bons, sem conhecer o destino do paciente, pode estar interferindo em seu cargo. Há médicos e terapeutas que se tornam curadores. Há também curadores que deixam de sê-lo por usarem a energia da cura com propósitos egoístas por explorarem comercialmente o seu trabalho. Enquanto a medicina e a terapia normais são legalmente exercidas mediante pagamento, a cura cósmica é incompatível com qualquer tipo de retribuição. Dar de graça o que de graça se recebe é uma lei expressa por Deus. É de Jesus Cristo um curador e essa lei continua a reger o serviço de todos os curadores autênticos. Centros de cura Praticamente não há na superfície da Terra quem não precise de cura. E ela é necessária não só a cada ser humano em particular, mas aos diferentes setores da vida planetária. Por isso, há na Terra centros suprafísicos dedicados à cura cósmica, alguns dos quais foram revelados. Esse é o caso de Aurora, civilização sutil que está na área intraterrena do Uruguai e cuja irradiação chega à superfície. Alguns seres humanos que alcançaram certo grau de evolução espiritual e que têm corpos sutis já desenvolvidos e ativos transmigraram para essa civilização mais avançada e lá realizam seu trabalho de curadores. Muitos deles virão auxiliar na reconstrução da face da Terra, depois da atual transição energética porque ela passa ou na implantação dos padrões de conduta da vida futura. Atualmente, quando uma pessoa busca a cura, em geral, pede a remoção do incômodo que está sentindo em seu corpo físico. Mas a cura cósmica não começa pelo nível material. Este é o último a ser atingido por ela e apenas quando há condições. essa cura pode chegar ao corpo físico se a pessoa estiver corretamente sintonizada. E isso significa não estar pedindo a remoção de incômodos, mas permanecer receptiva à harmonia com a vida única com toda a vida cósmica. Um centro de cura cósmica atua com base nessa perspectiva maior e pode ajudar muitas pessoas que precisam de harmonização onde quer que estejam, encarnadas ou não. A energia desses centros se esparge pelo planeta inteiro sem limites de tempo nem de espaço, porque age sob leis mais amplas e avançadas do que as que conhecemos. Portanto, não há limitações para a cura cósmica. Ela se dá além das dimensões materiais. Assim, se tivermos a intenção de realizar a vontade do nosso eu superior, estabelecemos contato telepático com os centros como Aurora, não importa que estejamos em outras dimensões da consciência. Se estivermos com essa atitude correta, a energia da cura ou de cura pode tornar-se realidade para nós. O que mais conta é a atitude. Trata-se de nos colocarmos internamente diante dessa oportunidade, diante da irradiação de centros como Aurora. entre os recursos de que dispomos para entrar em contato com esse nível de cura, os mais poderosos e próximos de nós são a fé e a devoção ao desconhecido, ao que de mais elevado pudermos conceber. Finalizamos assim a leitura deste maravilhoso livro Mensagens para uma Vida de Harmonia. Que honra! Eu me sinto honrado de ter podido ler este livro para vocês. De fato, me sinto honrado. Acho que vou ter que estudá-lo inclusive aqui. Estou pensando com os meus botões aqui com vocês. Vou fazer um estudo mais mais dedicado, mais focado, mais concentrado. Enfim, queridos e amados, amadas, queridas, agradeço a sua presença aqui no canal. Deixe o seu like, curta, compartilhe e nos encontraremos aí no próximo trabalho. Força e paz, força e luz, até breve. e aí e e e e